Música Momento da política na Casa Legislativa, vamos falar com o vereador Marco Lima, vereador conceituado, um dos vereadores que mais cresceu na eleição passada de Feira de Santana, saiu de pouco 1.500 votos para mais de 5.000 votos na cidade de Feira de Santana. O vereador Marco Lima é que almeja uma cadeira no cenário federal ou estadual e mostrou hoje a sua insatisfação pelos grandes líderes da cidade que deixou os candidatos, os pré-candidatos a vereadores aqui da bancada governista de Feira de Santana a ver na via. O senhor reclamou e com razão, vereador, já que os grandes líderes de Feira de Santana não deu nenhuma atenção às pré-candidaturas de vocês, é isso? É uma satisfação estar falando no TV Caldorão com você, Paulão, e todos os seus telespectadores. Realmente é uma preocupação nossa, o governo municipal não tem se posicionado, tem deixado a desejar e isso tem nos prejudicado como pré-candidato a deputado federal. Os opositores, no caso, Zé Neto, ele está crescendo muito em Feira de Santana. A gente vem fazendo pesquisa, vem conversando com os amigos, vem conversando com as pessoas e observa que ele vem crescendo muito. Isso é ruim para nós da oposição aqui. E o governo tem que se posicionar, não deixar acontecer o que aconteceu há quatro anos atrás, deixar Feira de Santana sem eleger nenhum candidato, nenhum deputado federal. Foi o que aconteceu em Feira de Santana. Então, hoje nós temos o vereador Marcos Lima, que está aí na luta para poder ser um pré-candidato a deputado federal, em prol de trazer melhoria para a nossa cidade, para a nossa região. E, infelizmente, não está havendo o interesse do poder público. Hoje, a oposição em Feira de Santana tem dois líderes, o ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Cavalho, pré-candidato a governador da Bahia, e o atual prefeito, Cobé Martins da Silva. Até agora, você está sem nenhum contato, nenhum chamado, por parte desses dois líderes. Isso que foi sua indignação, vereador? Não, o que acontece é o seguinte, eu acho que falta hoje cinco meses exatos para as eleições. Então, acho que o diálogo já devia estar acontecendo, já está vendo quem é os candidatos de Feira de Santana, como é que vai ser o apoio, como é que vai ser, para nós levarmos o nome do governador aqui em Feira de Santana, levarmos o nome dos senadores, do presidente da República, do deputado estadual. Não podemos ficar soltos e não podemos deixar soltos como está, entendeu? E a oposição crescendo. Então, essa é a nossa preocupação, de chamar o poder público, chamar o prefeito, Cobé Martins, atual prefeito, chamar o nosso futuro governador da Bahia, José Ronaldo de Cavalho, para conversar. Vou ter que ir em Salvador, vou ter que conversar com ele, vou tentar novamente conversar com o prefeito de Feira de Santana, para tratar desse assunto, tratar de política, falta cinco meses para as eleições. E a gente vai ficar esperando, esperando chegar o dia da eleição para poder conversar? Então, o esquecimento por parte do ex-prefeito José Ronaldo de Carvalho, aos pré-candidatos a deputado em Feira de Santana. O esquecimento por parte do grande líder, o prefeito José Ronaldo de Carvalho, e também o esquecimento por parte do deputado, do prefeito, Cobé Martins da Silva, tem criado, o senhor tem sentado com outros pré-candidatos, que também a gente viu aqui, o Luiz da Feira, também mostrou revolta, outros pré-candidatos, mas só o senhor teve essa coragem. O senhor está tendo dificuldade de chegar até o atual prefeito, Cobé Martins da Silva, para fazer essa reivindicação? Paulão, não vejo esquecimento. O que eu estou falando é que o tempo está passando, falta cinco meses exatos hoje para as eleições, e infelizmente não está havendo o diálogo que deveria ter. Nós estamos falando de política, hoje nós temos que ser uma pessoa profissional, temos que sermos profissionais, porque a oposição está vindo aí. E se nós deixarmos da forma que está, quem vai perder somos nós, quem vai perder é a Feira de Santana. Então essa é a minha preocupação, e essa é a intenção nossa de chamar a atenção do povo de Feira de Santana, que quem vota é o povo de Feira de Santana, e quem vai escolher é o povo de Feira de Santana, os seus candidatos. Então o senhor deixou claro isso que eu quero entender, o vereador Marcos Lima, foca bem em mim aqui, ô Jacaré. O vereador Marcos Lima, ele deixou claro que essa não convocação por parte do ex-prefeito Zé Ronaldo de Carvalho, pré-candidato a governador da Bahia, e do atual prefeito, Cobé Martins da Silva, tem feito com que o candidato a deputada federal José Serqueira Neto, segundo o vereador Marcos Lima, está nadando, está nadando de braçada em uma piscina com aproximadamente 2 mil litros de água, uma piscina seca e Zé Neto nadando abraçada. Segundo o Marcos Lima, a culpabilidade de tudo isso é dos seus líderes em Feira de Santana, que só existe um candidato. O Zé Chico ninguém sabe o que resolveu da sua candidatura, mas só existe só as candidaturas da bancada e até agora está no estracismo. O que eu estou é pré-candidato a deputado federal, eu amo Feira de Santana, quero o bem dessa cidade, quero me articular com meus representantes, com meus líderes políticos, em busca de uma melhor para a Feira de Santana. E não podemos deixar espaço como está tendo para a oposição. Então vamos lutar, eu sei que o voto é do povo, o voto quem decide é o povo, mas nós, políticos, temos que se organizar e conversar sobre a política das eleições de 2018.